E aí Eu tô falando a cara, vai velho, vai né? Não Hum, não é igual Aaaaaaah Tchau Uhuuu Você tá volando velho? Não, vai pra eles O cara que habilidade eu... Que legal? Uhum Que legal Que legal, mano Que legal, mano Que legal, mano Que legal, né? Tá comigo, mano Na cheque Que legal, galera Hoje em dia é um lit Que legal Que legal Que legal Nossa, será que o brumbrum E o cara é que ele Que legal Que legal Que legal Que legal Quando voltar a trampar Vou Ficar uma semana dele mesmo E ela cedo Já pra superar, né? Que legal Que legal Que legal É É Que legal Da palha de caralho Mãe, porra mim? Que dragazinho que está lá Ai, eu cuidei lá Que medo Que joga Que joga Que joga Eu acho que não, velho. Giva a vida, velho. Acho que ela vai brincar agora. Tô com medo do cara, velho. Não, Givou não. Givou, 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 Givou. Foi não, foi não, foi você. Vou aproveitar pra abrir isso, por favor. Givou, Givou. Givou, Givou. Corre. Cara, sai do lugar mesmo, mano. Valeu. Givou, Givou. Givou, Givou. Givou, Givou. Givou, Givou. Givou, Givou. Givou, Givou, Givou. Voltou pra ir, Beto. Você vai morrer, Beto. Você é louco, mano. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar não, vai pegar não. Isso, isso. Tô criado, cara. Cheguei, cheguei, cheguei. Abriu, hein. Abriu, vou tangar. Volta, volta, volta. Vou tangar, eu tô indo. Vamos pra baixo. Au, meu Deus. Vem, meu Deus. Vem, vem, vem lá. Pra eu ir lá. Vem, taca pra ele, taca pra ele! Tudo bem. Bom, dá, bom, dá, bom. Ai, esse cara. Ai, esse cara. Tá muito estranho aqui, né? Que nem ali. Que nem ali. Eu, cara. Falei, cara. Opa, estranho aqui. Falei, cara. Feliz, cara.